Mais Estilo é um oferecimento de Espacio Bianco, consultoria de moda noiva Suzy Ramos, 3028-3486. Tereza, eu convidei o Luiz Gugliato para fazer assim, montar uns looks bem diferentes para os homens arrasarem no final do ano. Nós mulheres que mais nos preocupamos com isso, mas olha... Ah, o homem está super vaidoso. E o Luiz realmente... O Luiz é um experto, quando se fala em moda, né? Luiz, o que você preparou para que os homens arrasem nas festas no final do ano? Cidinho, eu acho que o homem hoje está moderno, contemporâneo, e mesmo o clássico, ele tem que ter uma pegada a mais. Então a pitada de ousadia é sempre bem-vinda. Então, olha só, o hibisco, que é uma estampa tão feminina, nesta camiseta, com estampa localizada, eu acho que deixou ultramoderno. E assim, uma camiseta, um cinto, esse relógio amarelo, bermuda jeans, chinelão, quer coisa mais despojada? Quer ficar mais à vontade? Este é o look. Confortável e bonitinho. Conforto é o nome. Luiz, e para aquele homem que é mais certinho, mais mauricinho, o que você tem? Então, este look é perfeito para este menino, porque é uma camisa slim, aí tem um listrado, um xadrez, remete ao uniforme escolar dos anos 60. Vai quebrar um pouco esse tênis, turquesa com cinza, um relógio vermelho, um cinto com a pitada de amarelo, que é perfeito para o Réveillon, né? Porque atrai futura, muito dinheiro. Então, assim, é certinho, mas tem um quê de ousadia, acho que é o look perfeito. Luiz, é aquele homem bem resolvido, que gosta de estar, assim, elegante, charmoso. Então, este homem pega aquela camisa incrível que ele tem para ir para o trabalho, para o escritório, para o lápis, né? Um cara que tem um look já pronto, do armário. Aí é uma camisa tie-dye, sabe? Essa camiseta laranja que eu botei com tie-dye para o cinza. Acho muito bacana. O relógio azul bebê, olha só como fica chique isto. Essa bermuda, Cidinha, de sarja, com barra virado. Aí, para dar um, arrematar este look, este tênis bicolor. Olha o que é esse tênis. Isso é muito interessante. Acho que esse é um look para o homem bem resolvido, um homem que já está aí bem tranquilo. Luiz, para um jantar, um evento mais formal, onde não fica bem uma bermuda e um chinelão. Então, um dockside, um jeans com uma lavagem toda especial. Acho que a bata vai muito bem. Uma bata em malha, né? Que é o caso desse tie-dye, que entra aí entre off-white, quase chegando ao mostarda. E para quebrar isto legal, se joga um colar bacana, em couro, com metal. O relógio, você percebe que é um tom de marrom, não é equilíbrio. Eu acho que esse é o que permeia em todas as ocasiões. Inclusive, naquele jantar mais formal. Para uma ocasião, assim, um réveillon no iate, num clube, o que você trouxe? Olha só, a calça Capra, né? O próprio nome diz, Ilha de Capra. Então, achei bacana. Essa camisa com essa estampa, com a âncora, já estava coisa do Neiva, né? Então, já, meio que já resolve o problema. Essa camisa está amarelo, que quebra tudo. Aí, Cidinha, por que não um chinelo, né? Um chinelo de couro, um relógio bacana, um cinto de corda. Aí, tem um look perfeito para um iate, para um clube. Eu acho que esse cara é um jovem e bem resolvido. Bem moderno. Moderno. Bem moderno. Luiz, que interessante. Você usou uma camisa de smoke e deu uma quebrada. Olha só, você tem uma camisa de smoke no seu armário. Aí, você quer usar um branco no réveillon. Por que não? Uma camiseta, uma bermuda xadrez, essa barra italiana que eu achei bem interessante para o look. Aí, pronto. Um tênis bacana de couro, você viu que era multicolorido. Relógio interessante. E o branco, que tanto se faz justo no réveillon. Com aquela camisa do smoke que você já tem. Às vezes, você tem dúvida o quanto ousar. Mas eu acho que, pronto, você viu ousadia mais que essa? Ah, mas teve equilíbrio. Teve bom gosto. De cor e tá tudo certo. Muito bom gosto. Luiz, um homem que gosta de um blazer, mas ao mesmo tempo ele gosta de dar uma misturada, assim, no look. Aí você tem um blazer, né? Que, queira ou não, é um clássico do armário. Só que assim, com a pegada leve de um xadrezinho vique azul. Ele é off-white com xadrez vique na lapela. Já quebra, né? Aí, pra desconstruir todo esse look, uma camiseta rosa, que fica lindo, decote V, que alonga, e mais esse jeans, com esse rasgo estratégico. Com certeza. Luiz, lindos. Você mais uma vez arrasou, você atendeu exatamente o que eu queria. Que modelos lindos são esses? Então, há models, né? Tá com esses modelos incríveis, acabaram de retornar. Estavam todos fazendo temporada fora, estão voltando para o Réveillon, para o Festival de Ano em Campo Grande. Eu te convidei e vieram aqui para brilhantar o seu programa de final de ano. Nossa, o meu programa ficou mais bonito, com certeza. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Mandar para os amigos, parentes? Então, acesse o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net